Música Nos quadros de Lorenzato, uma interpretação do cotidiano, hora poética, hora irônica. Neste ele escreveu, aqui o trem matou a mulher que andou na linha. Neste outro, uma moça lavando a calçada. Lorenzato era assim, pintava o que via pela frente. Os traços expressam a liberdade de criação do artista, que era autodidata e tinha o hábito de misturar vários tipos de tinta, de fazer texturas com objetos improvisados. Gostava de dizer que não pertencia a nenhuma igrejinha, ou seja, a nenhum estilo artístico. É difícil enquadrá-lo em qualquer escola pré-conhecida como impressionismo, expressionismo, cubismo, etc. Ele fazia literalmente o que ele queria a partir do cotidiano muito rico, que era o cotidiano de toda a vivência dele. Lorenzato nasceu em Belo Horizonte no ano de 1900 e viveu até os 95 anos. Trabalhou como pintor de paredes e viveu na Itália entre as décadas de 1920 e 1940. Parte da obra do artista pode ser vista no Centro de Arte Popular Semig, em Belo Horizonte. Além de telas, há também esculturas de concreto da esposa dele. Aqui, uma referência à forma que o artista usava para secar os quadros, pendurados numa árvore. A exposição traz objetos pessoais e alguns que ele usava no ateliê, como os pentes para fazer os relevos. Além de artista, Lorenzato era um homem de espírito aventureiro. Entre 1928 e 1938, ele e o amigo Cornelius fizeram uma viagem extraordinária. Rodaram por vários países da Europa em uma bicicleta, que tinha uma cápsula acoplada. No Jardim do Centro de Arte Popular, uma reprodução idêntica à engenhoca usada na viagem. Essa cápsula tinha várias funções. Entre elas, o seguinte, eles guardavam aqui a bagagem deles. E à noite, obviamente, eles entravam na cápsula e dormiam, para evitar que dormissem nos bancos de praça. A mostra Lorenzato Amadeu, celebração do cotidiano, termina em 9 de março. Outras informações pelo telefone 3222-3231. Outras informações pelo telefone 3222.